A agência pública, que recebeu 27 mil dólares da Open Society do Jorge Soros. Se você digitar aqui, por exemplo, o Instituto Vero, do Felipe Neto, você vai ver 250 mil dólares para combater a desinformação. Está aqui. Isso aqui é o site oficial da Open Society, tá, gente? Aí sai essa notícia que ninguém vai falar no Brasil. Cadê? Aqui. Não. Está aqui. Isso. Vocês estão achando 50 mil para um lado, 250 para o outro? Muita coisa? Vocês estão achando muita coisa? Ah, meu amigo. Olha isso. Jorge Soros gastou... De novo, está no site do Paulo Figueiredo Show. De graça para quem quiser ler. Notícia que não vai sair no Brasil. Jorge Soros gastou 80 milhões de dólares. 80 milhões de dólares. 400 milhões de reais. Para censurar a internet, diz o Media Research Center. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Já vou falando logo. Esse vídeo chega a ser assustador. Vale a pena vocês assistirem até o final. São coisas que eu já falei também que acontecem muito. E muitas pessoas pensam que é teoria da conspiração. Bobinho. Sabe de nada. Inocente. Já deixa aquele like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Botão aí abaixo escrito inscreva-se. Dá essa força, dá essa moral aí para a gente. Acione também o sino das notificações. Quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo. E vamos juntos assistir mais esse vídeo. Assista até o final, pessoal. Vale a pena vocês verem até o final. Nem que tenha que colocar ali na engrenagem a velocidade 1.5. Beleza? Eu gosto desse termo alfarrado. Eu estava falando que, de fato, existia uma aliança, uma organização extremista internacional, global. Só que não é. É da extrema direita. É da extrema esquerda. E o Barroso tem muita cara de pau de fingir que ele não sabe disso porque ele é beneficiário direto. Ora, eu citei, por exemplo, dentro do Congresso dos Estados Unidos, aliás, eu queria agradecer aí pela enorme... Eu esqueci de abrir aqui o YouTube da Jovem Pan para ver como é que eles estão saindo. Mas eu queria agradecer a enorme audiência que nós estamos tendo aqui. Tem 8 mil e poucas pessoas assistindo o Jovem Pan. Vamos ver a CNN Brasil aqui. Sempre gosto de ver isso. CNN Brasil. CNN Brasil tem 11 mil. Então, a gente está líder de audiência, como eu esperava. Quase 13 mil pessoas nos assistindo nesse momento. Se você curtir, vai ter mais gente aparecendo. Mas eu falei no Congresso dos Estados Unidos que, aliás, foi objeto de uma reportagem... Minha fala foi objeto de uma reportagem bacana, Newsweek, que é um dos principais canais de televisão aqui dos Newsweeks. Newsmax, que é um dos principais canais de televisão dos Estados Unidos. Saiu uma reportagem ontem, grande, sobre a nossa audiência. Eu até agradeci ao repórter. Mas eu falei muito, fiz questão de falar sobre um aspecto importante, que são as ONGs americanas que financiam a censura. E eu não estou brincando. Isso aí não é brincadeira. Se você pegar aqui, por exemplo, eu vou botar aqui na tela para vocês, vocês podem entrar, esse é o jornalismo investigativo mais vagabundo que tem. Vocês entrarem aqui, por exemplo, eu mostrei na semana passada, a agência pública. Aqui, a agência pública, que recebeu 27 mil dólares da Open Society do Jorge Soros. Se você digitar aqui, por exemplo, o Instituto Vero, do Felipe Neto, vocês vão ver 250 mil dólares. para combater a desinformação. Está aqui. Isso aqui é o site oficial da Open Society. 250 mil dólares. O que é isso? 1 milhão e 300 mil reais para combater a desinformação. Quando a gente vai aqui, Sleeping Giants. Vamos botar aqui, Sleeping Giants. Olha aqui, porra, meu amigo. Sleeping Giants Brasil. Esse foi só o grant de 2022, tá? Não saiu ainda o último. 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões de reais. 400 mil dólares. para combater a desinformação. Eles nem botam aqui. To provide general support. Apoio geral. Toma aqui. 400 mil dólares. Toma aqui 2 milhões de reais. Para você ter um apoiozinho aqui. Agência pública, que faz hit piece. O Sleeping Giants, que pede cancelamento. Ó, eu boto aqui, tem outro. Outro importante, ó. Olha esse aqui. Esse aqui é de cair o cu da bunda. Todo arcabouço teórico e o relatório utilizado no inquérito das fake news pelo Alexandre foi produzido por uma organização chamada Atlantic Council. É uma organização americana. Uma ONG americana. Que todos os jornais, inclusive o Washington Post, adoram ouvir. E dizem que são muito, tem uma reputação muito libada. Olha aqui o quanto, olha o quanto que o Atlantic Council recebe da Open Society. É 250, 140, meio milhão de dólares. 250, 200. Meu irmão, 2022 foi o ano da eleição brasileira. Eles receberam. Só em 2022. Meio milhão, mais 250, 750, mais 140, 890 mil dólares. 5 milhões de reais. E o Barroso tem coragem de falar de rede da extrema direita? Ah, vai te catar, porra. Não tem uma puta de uma organização de direita me apoiando? Um, um centavo. Os empresários brasileiros, os bilionários brasileiros, tem muito bilionário brasileiro de direita. Vários ficam me mandando mensagem. Paulo, você é um herói. Eu falo, ah, porra, muito obrigado. Todos vocês são os muquiranas. Inclusive os meus amigos, vocês me desculpem. Os que não são muquiranas são cagões. E sim, eu estou falando com você. Você que tem casa, apartamento de milhões, no exterior, empresa, etc, etc. Você não apoia uma de uma iniciativa e depois fica falando assim, o Brasil não tem jeito mesmo. É a vida como ela é. Desculpa aqui falar a realidade para vocês. Mas a gente não está nessa situação, nessa merda de dar gosto à toa. Não é culpa do Bolsonaro. Não é culpa do só do Alexandre. É que vocês se omitiram. É o que o Sol Genisky diz no Gulag Arquipélago. Ah, eu tenho medo. Melhor não mexer. Né? Então o que tem? Articulação da direita? Não. Tem uns malucos que nem eu, que vão lá bater na porta e pedem ajuda. Com os pobres instrumentos que eu tenho. Quem que sou eu? Quem que sou eu? Eu sou o único sem cargo nenhum. Chego nos lugares e falo, não, esse aqui é deputado, esse aqui é senador, esse aqui é não sei o quê. Até juízo, a Ludmila. E esse aqui, não, esse aí é um jornalista. E quem faz? Um jornalista. Bancado por quem? Pelos meus apoiadores que me dão um lanche do McDonald's por mês, ou no máximo, os meus patronos que me dão 50 dólares por mês. 50 dólares, não são 50 mil dólares, não são 250 mil, não são 890 mil, não são 400 mil dólares. O cara vai lá, entra no link aqui da descrição, www.paulofigueiredo.com.br Apoi, vai lá, bota 5 dólares para você por mês, toma. Ah, não, agora eu quero ser patrono, 50 dólares. Essa é a rede de direito internacional. Sabe quanto eu já recebi do Elon Musk, gente? Nada. Pelo contrário, eu que dou dinheiro para o Elon Musk, porque eu assino o Twitter Premium e sou subscriber da conta do Elon Musk. O financiamento é o contrário. Aliás, inclusive, assino, comprei um Tesla e ainda pago a assinatura do full self-drive dele. Então, eu que dou financiador do Elon Musk. Aí sai essa notícia que ninguém vai falar no Brasil. Cadê? Aqui. Não. Tá aqui. Isso. Vocês estão achando 50 mil para um lado, 250 para o outro, muita coisa? Vocês estão achando muita coisa? Ah, meu amigo. Olha isso. Jorge Soros gastou, de novo, está no site do Paulo Figueiredo Show, de graça para quem quiser ler. Notícia que não vai sair no Brasil. Jorge Soros gastou 80 milhões de dólares. 80 milhões de dólares, 400 milhões de reais, para censurar a internet, diz o Media Research Center. A Free Press, que é uma organização apoiada pelo bilionário Jorge Soros, não confunde com aquela da Open Society, está buscando exercer pressão global para intensificar a censura nas grandes plataformas de tecnologia, de acordo com o Media Research Center. A Free Press está tentando fazer o uso da pressão global para impulsionar as operações de censura das gigantes de tecnologia, das big tech, antes das eleições presidenciais americanas de 2024. Vocês estão entendendo o que é o negócio? Para que é? A Free Press se descreve como uma organização que, abre aspas, acompanha de perto as decisões que moldam o cenário midiático e dispara o alarme quando o direito das pessoas de se conectar e se comunicar está em risco. Porém, nenhum alarme foi acionado em relação à censura a mim, ao Alan, ao Constantino, a Ludmilla e a tantos outros. Ao Monark, não, ninguém. Porém, em um novo relatório, o MRC descobriu que o soro doou mais de 80 milhões de dólares para grupos afiliados que pedem por, abre aspas, censura! Um dos homens mais ricos do mundo está usando a sua enorme riqueza e influência para calar cidadãos comuns antes das eleições de 2024. Em um movimento em que lutar pela liberdade de expressão é essencial, a esquerda está fazendo de tudo para silenciar as vozes de metade da América, especialmente aqueles que discordam da agenda radical promovida por Biden, Soros e a maior parte dos executivos da gigante tecnologia, afirmou o Dan Schneider, o vice-presidente da MRC. Está dizendo a Fox News, Dan Schneider, que inclusive foi CEO do CPEC durante muito tempo. O editor associado do MRC, Joseph Fasca, informou que o grupo de mídia bancado por Soros, a BES, está na vanguarda de um novo esforço para restringir a liberdade de expressão online. No mês passado, a Free Press se gabou de uma carta pressionando os executivos do Discord, do Google, do Instagram, da Meta, do Pinterest, do Reddit, do Rumble, do Snap, do TikTok, do Twitch, do Twitter e do YouTube, a manter as suas plataformas, abre aspas, seguras e saudáveis por meio de seis intervenções específicas. A carta foi assinada por 200 organizações da sociedade civil, pesquisadores e jornalistas. Só que o MRC descobriu que 45 desses signatários que assinaram a cartinha pela censura, você acha que é só o Felipe Neto e o Sleepy Jai, que são mercenários? 45 desses caras que assinaram esse negócio receberam dos Soros incríveis 80 milhões, quase 81 milhões de dólares. Por isso que 250 mil dólares para o Sleeping Giant, sei lá, o Felipe Neto, o Instituto Vieira, é fichinha para esses caras. E aí um monte de gente enche a bunda de dinheiro, enquanto censura o conteúdo que você quer assistir. E aí elege Lula e Biden, é o jeito deles ganharem a eleição, pô. É inacreditável. Leiam a reportagem inteira. O MRC investigou a fundo quem assinou a carta e como eles recebem o apoio financeiro. O signatário que recebeu o maior financiamento do Soros na análise do MRC foi nada menos do que a Global Witness, obcecada por mudanças climáticas. A pauta verde. Que já pressionou publicamente o Facebook e o TikTok a intensificar as operações de censura antes das eleições do meio de mandato de 2022. O Império Soros financiou o grupo com investimento. Ah, Felipe Neto, tu é muito... Pô, tu é um Zé Bostinha. Tu tá ganhando 250 mil dólares? Ora isso. Esses caras receberam 20 milhões de dólares do Soros. 20 milhões de dólares. A campanha de ameaças digitais do grupo, por exemplo, está especificamente focada em pressionar os governos e regulamentar o discurso das mídias sociais. Regulamentar o discurso das mídias sociais. Olha que interessante. O MRC também descobriu que o Institute for Strategic Dialogue, outro signatário, recebeu 3 milhões de Soros. O grupo foi recentemente investigado no Comitê Judiciário da Câmara, o mesmo que divulgou as eleições, as decisões do Alexandre, por criar um conjunto de uma lista negra de grupos de ódio com um negócio chamado Global Disinformation Index, financiado por Soros, visando organizações conservadoras e cristãs. Essa lista foi disseminada pelas autoridades para várias instituições financeiras, para você ter bloqueio também financeiro, cancelamento. Esses são os mesmos caras que estão por trás das coisas. E claro que eu explico isso em muito mais detalhes no meu curso, porque o Soros é só um grande player, sem dúvida nenhuma. Mas tem vários outros. Bill Gates, o Pierre Omdier, a Ford Foundation, a Oak Foundation, e por aí vai, eu posso passar aqui, tem um capítulo inteiro do curso explicando como que os bilionários e os caras das empresas querem determinar como é que você vai viver a sua vida e como que essa galera se conecta com o Barroso e com o Moraes, porque são as mesmas pessoas que estão financiando a nossa censura. Por isso que eu fiz questão de dizer isso no Congresso. E é por isso que eu digo para você, você fica aí todo... Ai, eu não perco uma live do Paulo Figueiredo, eu sou todo interessado em política. Mas no final das contas, cara, você não tem ideia do que está acontecendo. Você está vendo o palco, mas você não está vendo o que tem detrás das cortinas. Isso você provavelmente ignora, porque ninguém ensina no país. O Brasil está inserido nessa rede global que eu estou tentando te mostrar. Mas como eu não vou conseguir fazer isso numa live, até porque tem coisa aqui que eu sou proibido de falar. Eu não sei se eu contei para vocês. Mas na semana seguinte que eu voltei do Congresso, eu tomei um strike do YouTube, nos novos canais do YouTube. O meu primeiro continua bloqueado no Brasil, mas ainda assim tomou um strike internacional. Bom, pessoal, é estranho, né? É loucura total, é doiteira, é... É muito doido você ver que tem pessoas com interesse em financiar esse tipo de coisa para ter algum benefício, né? Nunca é... Nunca é pela causa, né? Esse cara aí multibilionário nunca é pela causa. Eles financiam esse tipo de coisa porque eles vêem a possibilidade de algum lucro maior ali na frente. Eles nunca fazem isso sem interesse financeiro. Sempre tem. E o que eu acho mais incrível é você lucrar em cima da desgraça humana, né? Lucrar em cima das situações mais absurdas. É algo... Não tem explicação, né? Até tem, mas tem palavras, tem, mas... É coisa que não dá para ser dita, né? É coisa que não dá para ser dita. O cara... E ele financia tanta coisa, gente. Tanta coisa. Não dá para falar aqui, né? Não dá. Mas se vocês pesquisarem aí, dá um Google aí. Vocês vão ver o que esse... O cara aí financia no mundo o que ele já financiou. Vocês vão ficar mais chocados ainda com os absurdos que esse tal Jorge aí faz contra a humanidade, né? O cara não curte a humanidade. Essas pessoas começam a ganhar dinheiro. Parece que fica meio biruta, né, bicho? O cara multimilionário, em vez de estar ajudando as pessoas, sei lá, ganha um dinheiro de outra coisa. Ajudando, financiando alguma coisa que vai ajudar a humanidade a não destruir mais ainda, né? Só ganha dinheiro em cima da ruína, cara. Só em cima da ruína. Eles não financiam... Ninguém financia nada sem interesse, tá, gente? Não existe financiador de nada se não tiver um interesse por trás. Então, sempre tem um interessezinho ali por trás da bagaceira. Não adianta achar que não. Olha aí, que daí, ó. Biden anuncia a liberação parcial de drogas. Por que vocês acham que foi anunciado isso? Caráter não tem. Sabe por que foi anunciado isso? Tenta imaginar comigo. Eu preciso que alguém vá lá e... Tem muita gente que... Né? Esses caras querem ficar de boa na rua, onde eles quiserem, sem perturbação. O que eu vou fazer? Vou liberar pros caras. Eu vou falar. Eu vou liberar. Aí eu liberei pra vocês. E o fulano de tal aqui vai bloquear. Se o fulano de tal aqui, ó. Ganhar, você já sabe, né? Ele vai bloquear. Igual o bolsa, né? Ó, fulano de tal vai bloquear o bolsa aí do... Lá do sertão lá, né? Nordeste. Fulano de tal vai bloquear. Porque fulano de tal... É... É... Sida, matrocida. Tudo sida. Ele não gosta de mulher. Ele não gosta disso. Ele não gosta daquilo. Ele não gosta do azul. Ele não gosta do amarelo. Ele não gosta do rosa. Então, se eu fosse vocês, ó. Aperta o botãozinho aí. A meu favor, que eu vou levar a picanha junto com a cervejinha pra vocês. Essas são as promessas que eles fazem, né? E esse daí ele liberou com essa intenção. Liberou parcialmente com a intenção de que o botãozinho seja apertado a favor dele. Foi... É... Eu acho que essa aí foi a bala de prata dele, né? Pra tentar vencer a bala de prata. E pode ser que o placar se reverta por causa disso daí. Eu não sei o tamanho da população lá que curte essas paradas aí. Ou geralmente essas pessoas já apertariam o botãozinho a favor dele e ele tá esperando uma reviravolta. Eu não sei, né? Mas que a intenção é essa. Ah, eu não tenho a menor dúvida. É... Antagonista. Nem o PT acredita que o direito importa nos tribunais. Carlos Bolsonaro desembarca no Rio Grande do Sul. Essa aqui a gente já viu, né? Conselho de Ética Livre é delegado da Cunha de cassação por agressão a ex. Aí o cara vai lá preso na cadeia do cara por agredir a esposa. E aí? O cara tá de boa trabalhando no... É a hipocrisia, é mato nesse país, né? TRE absorve Rogério Marinho de acusação de abuso de poder político e econômico. Já já faz pose perante a tragédia do Rio Grande do Sul e é criticada nas redes sociais. É uma mancada gigantesca. Mancada, mancada, mancada. Vai se arrepender por causa disso. O Olos deturpa o texto do STF e utiliza afirmações do próprio Janones para livrá-lo no caso da rachada. Esse cara escapar disso aqui, aí é fracasso total do Brasil. Aí não tem jeito, gente. Aí é desistir e aceitar.